Então, espera aí, diz-me lá outra vez os nomes. Portanto, a Capela Mor, que é de 1734, é do Nicolau de Freitas. Sim. E a fachada, portanto, do átrio e o interior da nave são de 1740 e do Policarpo de Alivra Bernaldes. Ok. Como conforme estão assinados na fachada. Na fachada. E aqueles de fora da fachada é que são do Policarpo também. Esses da fachada, não, esses da fachada e os da nave. E os da nave. Ok, obrigado, senhor. É que tem-se confundido muitas vezes. Tem-se dito que os da nave são de 1734 e são do Policarpo. Ah. Os de 34 são da Capela Mor, que são de outro artista. De outro artista. Só que esses não estão assinados, mas há o documento aqui de encomenda no arquivo aqui da Igreja Matriz de Oeiras. E tem uma urgenda que diz que foram mandados fazer pelos devotos de Osboa em 1734. Tá bom. Ok.